O primeiro episódio de The Last of Us foi incrível, a galera tá muito feliz, eles adaptaram muito bem o game, trouxeram novas coisas pra gente que gostou do jogo, né, mais informações, mais conhecimento, algumas coisas que talvez a gente não tenha pegado no game, abordaram outros temas, tudo isso de maneira excelente, uma hora e meia que a gente nem sentiu passar, foi bom demais, né, vó? Tá bem aí, vó? Nossa, tá estranha, né? Deixar ela quieta aqui e vamos analisar esse episódio, uns detalhes, uns trechinhos, uns pontos que foi incrível, né? Diferente do jogo, a série não começou com Joel e Sarah, ela começou num programa de auditório dos anos 70, 80 ali, com dois epidemiologistas, especialistas em infecções e tudo mais. E assim, algumas pessoas falaram, ah, é necessário, porque que mudaram tanto o início do jogo, né, e eu achei essa cena excelente. A cena por si só é muito divertida, é um diálogo muito legal, mas principalmente, achei ela importante pelo cenário em que vivemos hoje no nosso mundo, é sério. A gente acabou de sair de uma pandemia, né, uma pandemia que matou muitas pessoas, que trancou muitas pessoas pra dentro de casa, que, mano, que mudou como a gente vive hoje, como a gente enxerga o mundo, como as coisas aconteceram. Então, como é uma série, né, sobre uma infecção generalizada, eu achei muito legal eles explicarem, por exemplo, o fato de que é uma diferença muito clara, que é um fungo. Também achei muito legal que, em determinado momento, ele ainda comenta, e se o mundo esquentar um pouquinho, né? E é uma pauta de hoje em dia, a gente tratar sobre o aquecimento global, a gente tratar sobre as mudanças climáticas que estão ocorrendo. Então, eu achei muito legal o fato deles trazerem isso tudo pra um pouquinho mais perto da gente, né? O fã do game já ia gostar da série, mas eu acho que isso é uma porta de entrada interessante pra quem não jogou o game. Assim como no jogo, The Last of Us começa pela perspectiva da Sarah. Só que é o seguinte, lá no videogame, quando a gente começa, a gente já tá à noite no jogo, né? A gente começa na cena do sofá, que foi maravilhosa, e a gente tem a oportunidade de explorar o quarto da Sarah. Então, por exemplo, quem joga o jogo sabe que a Sarah, ela é apaixonada por futebol, né? Ela joga futebol, ela tem troféu, medalha, né? Então, a gente tem essa informação porque a gente explora a casa dela. Na série, não tinha como ela ficar explorando o quarto, né? Então, eles optaram por mostrar o último dia de vida da Sarah. Eu achei poético, eu achei linda, eu achei incrível, tá? Porque a gente começa acordando no quarto dela, mas o sol tá nascendo e já começa a mostrar, por exemplo, o relacionamento dela com o Joel. Porque aquela hora, a noite, a gente vê ela cuidando muito, ela sendo muito carinhosa, mas ao longo do dia, a gente vê, por exemplo, que o Joel é aquele cara mais desleixado com a saúde dele, porém muito altruísta. Então, a gente vê, por exemplo, ela roubando, né, o dinheiro da gaveta dele e comprando algo pra ele, porque ele não compraria, ele não faria aquilo. Ela tenta falar pra ele comer melhor, dar um suco de laranja pra ele ter vitaminas, e ele quer, mano, só tomar o café, trabalhar dobrado. Então, eu achei isso muito foda. A gente viu ela na escola, né? Então, uma adolescente entediada na escola. A gente vê como que ela, de fato, pagou o relógio, porque apesar da piadinha das drogas pesadas, a gente não fazia ideia de como ela tinha feito isso. Então, tudo isso deu muita profundidade pra personagem. Na verdade, deu mais profundidade pra uma personagem que a gente já conhece e já gosta. A gente já conhece bastante da Sarah, mas isso enriquece mais ela. O último dia de vida dela é um dia comum, que ela tá preocupada com o pai, que ela tá fazendo coisas, né, em nome desse relacionamento deles. E que ela tá aguardando, porque o aniversário é dele, né? E foi muito legal ter essa perspectiva dela. E isso foi tão bem feito, que mesmo a gente sabendo tudo que vai acontecer, não tem como você não se emocionar, não tem como você não se apegar pelo relacionamento deles, né? Isso foi muito legal, sério. Me encantou demais esse começo. A frase do Drogas Pesadas. Essa cena do sofá, principalmente. Ali eu vi que sim, eles estão preocupados com o fã do jogo, e sim, eles estão preocupados com a nova base que vai ver. E eu acho que a ideia de trazer o jogo pra uma nova mídia é isso, né? É deixar a história mais compreensível pras pessoas, é trazer mais pessoas pra conversar as The Last of Us. Eu achei isso muito irado, e eu tenho certeza que, cara, agora quem assistiu a primeira série, né, e vai jogar o jogo depois, vai amar ver isso aqui no jogo, né? Porque é uma cena que realmente ficou marcante em ambas as mídias, e é o último momento de paz aí. E isso aqui, essa hora aqui, aí foi a hora que eu sabia que a gente tava com uma série especial na mão, né? A gente acompanha a cena do carro, que também é muito marcante, eles respeitam as viaturas, um pouco do caminho. Óbvio que eles tentaram deixar mais real, né? Porque a gente tem que lembrar também que o videogame, ele tem algumas limitações. Então, a gente vê a Sarah explorando, indo na casa do vizinho, nananã. Enquanto no videogame, pra até economizar recursos, tudo isso é muito mais fechado, né? Então a casa deles, que é onde a gente passa o início do jogo inteiro, é um lugar muito menor pra gente explorar, né? Então, já funciona muito melhor. Aqui a gente tem uma visão mais macro do mundo, porém, respeitando ainda a perspectiva de quem a gente tá acompanhando. E nesse momento, a gente ainda tá acompanhando a perspectiva da Sarah no carro. E essa cena do carro é genial. Eu tremi, eu fiquei nervoso. E a gente sabe como termina. Um carro vem descontrolado e bate. Eu tava esperando um carro aparecer descontrolado e bater neles. O carro aparece descontrolado, mas eles desviam. E eu fiquei. Ué! Eles substituem o carro pelo avião. Isso aqui é um recado pra gente que gostou do jogo, mano. De relaxa, você sabe o que vai acontecer, mas você ainda vai ser surpreendido. Eu amei. Eu amei essa cena. Eu tava tremendo. Eu tava tenso. Foi animal. O avião explodindo. Uma peça voa bate no carro, né? O dano no veículo, até neles mesmo também, faz muito sentido. E é um momento muito marcante. É esse acidente que tira a gente da perspectiva da Sarah e coloca a gente na perspectiva do Joel, né? A gente começa a jogar com o Joel e com a Sarah no colo porque ela machuca o pé. Mas assim, eu amei. Eu amei o que eles fizeram com a gente aqui. Foi muito legal, cara. E vamos pra uma das cenas mais importantes da montagem de personalidade do Joel, né? Isso aqui vai de tal jeito que ele vai ver a vida dele dali pra frente, né? Que é a cena do soldado. Uma das diferenças que me pegou um pouco, né? É porque no jogo, pelo menos na versão dublada, eu nunca joguei o jogo na versão em inglês, o soldado, né? Ele fala, senhor, tô com gente aqui, não sei o quê. Aí ele fala, sim, senhor. Aí ele fala, é só uma menininha, senhor, né? Tipo, é uma criança e tal. E aí ele fala, sim, senhor. Então você vê que o soldado tá seguindo ordens ali, mas contra a vontade dele. Já na série, ele só fala, sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Puxa a arma e atira. E aí eu falei, nossa, né? Eles desumanizaram muito aquele soldado. Porém, eles substituíram. Quando ele chega em cima do Joel com a arma e aponta pra cara do Joel, ele pede desculpa, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho legal. A série ainda, assim, traz elementos novos pra gente, né? Momentos legais que a gente conhece. Então, respeitou, por exemplo, o personagem do soldado X, porque é um soldado X, né? Ninguém liga pra esse soldado. Mas ele é um soldado que define a personalidade do Joel, que tá seguindo ordens de um superior. Por isso que ele atira. Outra coisa que eu gostei também, a série deixa algumas coisas mais claras. Eu nunca tinha desenhado na minha cabeça que o maior motivo do soldado atirar no Joel e na Ellie é porque a... no Joel e na Sarah, perdão, é porque a Sarah tá machucada, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. E aí, na série, pra mim, ficou um pouco mais claro, né? De que ele fala, ah, eu tô sim, ela tá machucada no tornozelo. Ele descreve o machucado dela, o machucado que vem do acidente. Talvez, se a Sarah tivesse chegado correndo aí, né, normal, ele não teria atirado nela, né? Mas ela tá ferida, e aí uma coisa que já tá clara, o pouquíssimo conhecimento que eles têm sobre o fundo é que entra pelo ferimento. Então eu fiquei com essa impressão, inclusive, de que foi proposital atirar na Sarah. Que ele mirou na Sarah, né? Eu não sei se eu tô viajando muito nisso, mas foi uma das impressões que eu passei. Eu gosto de aumentar minhas interpretações de algo, né? Eu não tenho problema com isso. Então eu achei que também foi uma parada que enriqueceu bastante. A gente vai passar agora pra segunda parte, né? Pro pós-prólogo, né? Isso foi tudo muito intenso, assim, eu saí tremendo, chorei. Chorei, chorei, tô ficando velho, tô ficando chorão, chat, acontece. Mas eu queria comentar mais algumas coisas agora. Tem duas coisas que eu fiquei um pouco na dúvida. Eu até dei uma pesquisada, não achei ninguém falando sobre isso. Então eu vou contar com você aí no campo dos comentários pra ver esses dois detalhes que me chamaram a atenção, mas que eu não consegui, pelo menos não do meu conhecimento da Last of Us, desvendar. Um deles é a faca do Joel. Eu não sei porque ela ficou tanto tempo olhando pra faca, tem os desenhos dos cavalinhos ali e tudo mais. Eu tentei cavar minha memória, eu tentei dar uma olhada, mas, mano, não desvendei o que aconteceu aqui. Eu achei que ela perdeu muito tempo. E eu não entendi o porquê de ser a Sarah mexendo nessa faca, entendeu? Não sei. Me deixou um pouco confuso. Se você soubesse, se você, pô, sei lá, leu, tem uma HQ, tem um monte de coisa, tem livro. Se você souber de alguma coisa, comenta aí. Mas esse foi um trecho que me chamou a atenção e eu não consegui desvendar. Outra coisa que eu não entendi é porquê que eles mudaram a arma do Tommy. Fica até meio que um tom de reclamação meu aqui. Não reclamação, mano. Eu achei um 10. 10, obviamente. Vocês me conhecem, eu amei. Eu não sou desses que defendem que tem que ser igualzinho. Nossa, tinha que ser igualzinho ao jogo. Não. Mas a gente sabe que, beleza, o Tommy, ele chega principalmente no parte 2, né? Ele tem muito mais essa parada do atirador, do rifle, de atirar à distância e tudo mais. Porém, essa cena, no jogo, o Tommy tá com um revólver. É um revólver de mão, uma arma de uma mão só, né? E esse revólver, eu acho que ele combina muito mais com a situação de... Mano, fudeu, estourou uma parada aí. A gente precisa sair fora, a gente precisa se proteger, pega uma arma. O cara abre a gaveta e puxa o revólver e vai embora. E o Tommy puxou um rifle da casa dele. De novo, não que não faça sentido com o personagem, a gente sabe que faz, né? Mas eu estranhei um pouco a decisão de mudar a arma dele. Eu acho que ele ficou... O ator até ficou mais desconfortável pra se mexer na cena, sabe? Ficou mais travadão, assim. E eu preferia o Tommy com o revólver. Ele me convencia um pouco mais, tá? Mas, de novo, até aí, é um detalhe muito besta e que faz sentido com a Lorde... Ele podia caçar, ele podia ter essa arma de caça na casa dele. Tudo bem, né? Faz parte. E o easter egg que eu vi no Twitter, que eu achei maravilhoso... Bom, essa cena é inteira maravilhosa, né? Eu já falei isso. Eu vou rolar de novo. Essa cena do sofá tá maravilhosa. Mas, esse DVD que ele tá na mão, o pessoal achou um trecho que a Ellie, no parte 2, comenta. Ela fala, putz, eu queria assistir o filme com o Joel. E é esse filme aí, ó. É esse filme que ele tá na mão. Eu achei isso muito legal. Eu acho que é um easter egg pro cara que é mais fã do game. E ele diz um pouco mais sobre o Joel, né? Ele manteve antigos hábitos. Por exemplo, gostar de filmes de ação, né? Então, a Ellie vai comentar desse filme daqui, sei lá, 6 anos pra ele, sabe? 6... Não, que sei. Daqui 26 anos, 28 anos, né? Então, a Ellie vai chegar pra ele... Chega pra ele e é esse o filme que ela pensa em assistir. Eu acho isso muito legal. Mostra bastante da personalidade do Joel, que a gente sabe que tem que ser bem trabalhada na série, né? É um elemento muito forte. E é um elemento que levanta vários questionamentos, né? O final do primeiro jogo, as questões do segundo jogo. Então, é um perfil muito bem desenhado, muito bem traçado e que levanta bastante conversa. Então, eu achei esse detalhe dela comentar disso 20 anos depois, mano, muito foda. E não preciso nem falar, né? Chorei igual uma criança. Pedro Pascoal brilhou nessa cena, tá? Você vê a dor de um pai que perdeu a filha, né? Perdeu o único tesouro dele. E é um dos eventos mais importantes da vida do Joel, né? O que vai definir a personalidade dele durante anos agora. Então, essa cena foi incrível. Eu chorei. Mano, chorei muito. Foi muito legal. Você chorou? Eu chorei muito. Foi muito legal. 20 anos depois, a nossa primeira grande visão do mundo veio de uma criança, né? Caminhando sozinha, marcando um tênis bem marcante, né? Eles deram bastante foco que era pra gente reconhecer a criança. E eu achei muito legal, porque esse é o momento da série em que eles explicam esse leitorzinho que mostra se a pessoa tá infectada ou não. Então, o processo é simples. Escaneou o pescoço do menino, sabe que ele tá infectado, injeta uma injeçãozinha nele e ele vai aparecer morto pro Joel. A gente já vai falar do Joel. Outra coisa que eu achei bem legal também é que tem um pôster na parede aí que eles filmam que mostra o tempo de infecção de acordo com a mordida. Uma mordida no pescoço é letal. Você vai virar rápido, né? Uma mordida no corpo em menos tempo e na perna demora. E ele, no caso, tá machucadinho na perna. Então, por isso que ele ainda não transformou, mas ele deveria se transformar, né? E o padrão Fedra aí não tem dessa. Tá infectado, é morte. E aí eles deixam bem claro o funcionamento do aparelho numa cena muito emotiva, né? Essa cena é muito legal também. Não são protagonistas os personagens, mas a gente sente, né? Até no olhar da guarda, né? A hora que ela sabe que vai matar ele, ela falando dos brinquedos e tudo mais, como ela tá acostumada, mas ao mesmo tempo triste, né? Eu achei isso muito foda. E aí o Joel carrega o menino pra fogueira e, né, já morto. E essa cena é muito forte. Porque, assim, todo mundo que sobrevive num mundo apocalíptico, você tem que ser forte, né? É o que a gente vê num padrão geral desses conteúdos. Você vai chegar lá se você souber sobreviver, se você for cruel pra algumas coisas. Mas o Joel tá fazendo esse trabalho com uma mulher e quando ela vê que é uma criança, ela não consegue, tá? Ela para e ela chama ele e fala, eu não consigo. Aí ele vai, pega o corpinho da criança e joga no fogo. E a gente percebe que ele não tem emoções. Que por mais que esteja doendo, ele tá vivendo a vida dele. Ele tá levando a vida dele. Ele não se importa com mais nada, né? Isso é um traço muito importante do Joel da gente entender que ele é, sim, um personagem cruel, frio, até assustador, né? Então eu achei muito maneiro essa cena. É uma cena pesada. E é uma cena que eu acho que fala muito dele. Fala muito do mundo que ele tá vivendo e fala muito dele nesse mundo. Ele é mais cruel que outras pessoas nesse mundo. Ele é mais frio. Ele tem um trauma que ele ainda não superou. E essa cena, né? A imagem do tênis, tudo pra deixar marcante, pô, foi animal. Achei muito bom. Temos depois a execução em praça pública. É fundamental pra gente entender o universo, como que é esta ditadura que a Fedra impõe ali dentro, né? Não seguiu a regra e ela narra os crimes e mata as pessoas. Então, aí a gente tem dois conceitos explicados, né? Até esse momento. A maquininha do pescoço e as regras que são impostas ali dentro do estabelecimento, né? Da zona de quarentena que eles estão. No jogo, a gente tem isso sendo contrato de outra maneira. A gente tá jogando com o Joel, ele tá conversando com a Tess. E tá rolando um evento que você pode até ignorar. Mas tem uns guardas da Fedra esvaziando um prédio, né? Ajoelhando as pessoas. E aí eu acho que um tenta fugir e eles matam. Aí tem um que eles escaneiam e aparece que ele tá envenenado. Então, ali a gente tem um outro tipo... Em um trecho que você pode ignorar do jogo, eles explicam esses conceitos. Eu acho que como eles querem alcançar um público maior, um público que não necessariamente tá acostumado com a temática, eles tiveram que mostrar isso de maneira mais paciente, né? E eu gostei. Eu acho que ilustrou bem. O enforcamento em praça pública, ele é um negócio tenebroso, né? De se ver. É uma barbárie, né? Você executar pessoas em praça pública, mas é a Fedra querendo mostrar pra população como que eles impõem as regras deles, né? Então, a cena é muito forte, mas é importante pra que a gente consiga se habituar no lugar que a gente tá. Não há gente que conhece o jogo, mas as novas pessoas estão assistindo a série pra que fique bem claro pra eles como as coisas funcionam por ali. E vamos falar dele, né? Do Robert, ele já é um personagem, ele pegou a tese, ele bateu na tese. E aí, o mais legal é que ele já demonstra medo do Joel, né? O Joel, ele é um contrabandista conhecido ali pelo que ele faz. E, mano, a galera peida quando o assunto é Joel. O Robert, claramente, tá cagando de medo, tá? Isso é muito legal, eu achei isso muito maneiro. E ele tá fazendo mancada, porque ele tá negociando a bateria do carro com o Joel e com mais pessoas, né? Então, eles estão indo atrás do dinheiro pra conseguir a bateria. E eu achei essa sacada também muito legal. O Robert tem uma participação muito rápida. No jogo, ele é um tutorial. Ele não é um baita vilão, ele é um vilão bosta. E a série fez ele ser um vilão bosta como ele é no jogo, né? Ele é covarde, ele tenta fugir. Então, eu achei isso muito foda. Achei que respeitaram esse personagem também. E ele tem uma participação que eu considero que ficou muito legal na série. Talvez até mais legal do que no jogo. É que no jogo, a gente precisava do tutorial, né? A gente precisava do tutorial do Robert. Mas na série, você não precisa. Na série, você só precisa de um cara que tem lá a sua influência, tem lá o seu poder, mas é um bostão. E a gente tem a Tess no meio de um conflito com os vagalumes. No jogo, a gente sabe que os vagalumes estão vindo. A gente escuta explosões. Aí a dinâmica fecha. Mas aí a Tess realmente tá no meio de um conflito. Fedra, vagalumes. Por mais que tenham poucos vagalumes, eles sempre são barulhentos. Eles sempre são um problema pra Fedra. E aí já começa a desenhar esse conflito que a gente sabe que permeia muita coisa aí no cenário, né? Do The Last of Us. Nesses anos do The Last of Us, né? Nos primeiros anos do surto, né? E aí, Bella Ramsey entra brilhante, né? Porque ela é muito foda. Mas eu achei muito legal outra coisa. Aqui a gente tá enxergando o universo, a gente tá conhecendo o universo no jogo pela visão do Joel. A gente não sabe o que aconteceu aqui. E assim como eles fizeram com a Sarah, de dar um pouco mais de informação prévia pra gente, a gente não precisa... Por exemplo, a parte do futebol da Sarah, a gente vê o troféu da Sarah lá. A gente do jogo sabe que ela gosta de futebol. Mas eles mostraram outra coisa na série. Quem jogou o jogo sabe um pouco mais da Sarah. E quem jogou um pouco o jogo também sabe. E sabe, por exemplo, do estranho relacionamento da Ellie com a Marlene. Mas aí agora ficou claro o que aconteceu depois da Ellie pra ela ser salva pelos vagalumes. A conversa dela com a Marlene. A Marlene revelando que conhece ela desde criança. E o que é mais legal aí, de novo, é porque a gente tá tendo toda essa visão pelo Joel. Porque no jogo a gente tem tutorial, a gente tá seguindo, a gente tá acompanhando. E a Ellie vem a aparecer depois. Aí, mano, como a gente tá falando de uma série, a gente não pode... Eu acredito que eles não quiseram também mostrar tudo só pelo ângulo do Joel. Porque agora, se a gente for pensar no jogo mesmo, é Joel até determinada coisa acontecer. E a gente conhece a Ellie por como ela interage com o Joel. E a série é uma outra proposta. A Ellie vai ter que ser desenvolvida meio que separadamente do Joel. Dá pra entender? Porque a gente vai sempre ficar acompanhando vários ângulos. Pelos trailers, eu acredito que a gente vai ter um episódio voltado pra DLC. O que vai ser um episódio só sobre ela. Então, eu achei muito legal que eles já quebraram até o padrão de como eles desenvolvem essa história no game. Dividindo, né, entre os dois personagens. Ambos começam a ter tempo de cena aí. E a gente começa a ver uma Ellie separada do Joel. O Joel tá com outra questão. O Joel tá lá resolvendo simultaneamente a questão da bateria que ele precisa. E vale lembrar que ele quer a bateria porque ele quer ir atrás do Tommy que tá sumido, né? E a gente vê que quem mais quer a tal da bateria de carro são os vagalumes. E a gente vai entender o porquê na reunião dos vagalumes. A cena do rádio é muito boa também, né? Porque, primeiro de tudo, ela esclarece pra gente que as pessoas têm sim essa necessidade de se comunicar com outros pontos. Mas é impossível. Não é um negócio que qualquer um faz. O Joel é conhecido como um contrabandista. Ele tá acostumado a sair do muro, fazer as coisas lá fora. Mas mesmo o Joel, mesmo ele sendo muito bom, o mano que tem o controle aqui do rádio, das torres, ele fala pra ele, ele fala, cara, eu sei que você é pica. Ele falou, mas lá fora tem um mundo nervoso. Tem uns caras que, mano, tem os Raiders, tem uns caras que escravizam uma galera. O bagulho lá fora é bizarro. Você vai perto e você tá querendo ir longe porque ele tá querendo ir atrás da antena do Tommy. Então a gente tá desenvolvendo aí também um pouquinho mais de senso de perigo pro mundo. E por que isso? Porque no jogo a gente vai começar, quando você tá jogando, a gente tem que, a nossa dificuldade tem que ir escalando. A gente vai se sentindo desafiado cada momento mais. Na série, ele, a gente tem que tá tenso o tempo inteiro, né? Então um infectado é um problema, tá ligado? Não tem como a gente, não vai ter um momento nessa série que o Joel vai furtivamente matar 16 infectados. O que seria bem legal, tá? Mas não vai ter. Então vai ser sempre esse clima de tensão de, beleza, a gente talvez tenha que ser furtivo, não pode ser visto. Mas se a gente for visto, é um problema. A gente não vai explodir 40 inimigos a qualquer momento, sabe? Então essa cena foi bem legal. Achei legal de ver como eles se comunicam. Como, na verdade, você tem que pagar pra ter a sua mensagem transmitida. E aí, deixa bem clara a preocupação do Joel com o Tommy, né? Que é o Tommy que a gente sabe que já tá convencido pelos vagalumes que eles têm que lutar por liberdade. Então, pô, isso dá mais profundidade pro Tommy, dá mais profundidade pro Joel e dá bastante noção de perigo pro mundo do The Last of Us. E aí temos a cena da conchinha, né? A tese de ouro de conchinha. O que, na verdade, assim, tem HQ, tem mais estudos, tem pistas. Mas nunca, pra quem jogou o jogo, ficou extremamente explícito que eles tinham algum tipo de relacionamento. É um relacionamento, no caso, né? Mais puxado pra um lado romântico. E agora a série realmente esclarece isso. E esclarece isso bem. Acho bom deixar isso claro. Não é um relacionamento amorzinho, mas vai dar mais impacto pro futuro da tese, né? Eu vou evitar muitos spoilers aqui. Mas vai dar mais impacto pras coisas que vêm a acontecer na série. Esse relacionamento dos dois ser declaradamente um pouco mais romântico, digamos assim. São duas pessoas, eles são pessoas que estão acostumadas a sair dos muros, a contrabandear, a se envolver em encrenca, né? Então é um negócio, também, o Joel é extremamente fechado a sentimentos. Mas foi ali, as dores se encontraram e gera esse relacionamento. E fica bem profundo, né? Eu tampei a conchinha, né? A conchinha aqui, ó. A mãozinha. É, a conchinha. Enfim, achei muito legal também o início do desenvolvimento da tese aí, né? Ela tem esse negócio, ela... Ai, meu, eu manipulo ele, não sei o quê. E eu acho que isso é legal. Deixa o relacionamento dos dois, também, bastante interessante. Vai ser legal ver isso aí se evoluindo, né? Já comentei, mas, né? A cena da Ellie e da Marlene eu achei interessante também. Antes de saber um pouco mais de como é o início da relação delas. Eu acho que também é que vale frisar que o jogo, eles estão falando como... A série não é canone, né? Então é pra gente desencanar com relação a isso. Mas, ainda assim, eu adoro todo tipo de conhecimento que a gente consegue por qualquer mídia que seja sobre o universo, sobre personagens que a gente gosta. Sempre tem muito papel pra preencher quando a gente vai colocar as fichas que a gente tem na mente, né? Eu acho que isso aí foi bem interessante ver por que ela começa a se pacificar com a Marlene, mas não é também como se ela imediatamente virasse uma vagalume, né? Mas naquele momento ali se tornou alguém mais próximo do seguro pra ela. E aqui, pra mim, uma das decisões mais acertadas de todas, tá? Como que eles criaram esse vínculo, né? Esse início, esse trabalho Ellie e Joel. Lá a Marlene meio que aparece machucada, a gente não sabe bem o que aconteceu. Ela fala que tem que ser ele que ajudar, ela não explica muito bem, nananã. Mas ela fala que ela vai dar a arma, mano, fica um bagulho meio confuso. O Robert, a dívida dele com o Joel também é um negócio nada a ver. Então, tipo, o Robert é um tutorial, mas depois tem a Ellie. E aí eles decidiram pegar tudo isso e como era um episódio só, eles juntaram tudo. Quem mata o Robert e os capangas deles são os vagalumes. E os vagalumes se ferram muito porque dá uma treta meio chata com o Robert também. Então, assim, morre geral, vira um zaralho. O Joel não tem a bateria do carro que ele quer pra encontrar o Tommy. A Marlene não tem condições de pegar aquela bateria, colocar num carro e levar uma pessoa tão importante quanto a Ellie pra onde ela quer, né? Mostra, inclusive, a hora que elas recebem ali o recado dos médicos falando pra estudar a Ellie e tudo mais. Então, assim, é a hora que, na verdade, no lugar de deixar... Como o jogo tem que ser segmentado, senão a gente não ia conseguir entender nada, né? E a gente tá sob a perspectiva do Joel. Aqui na série, não. Aqui na série, o negócio é, a gente já tá vendo as coisas acontecendo no universo, né? A gente já conheceu a Ellie antes do Joel. A gente conhece a Ellie antes do Joel. Então, são as decisões que eu acho que são muito... Ou seja, ambientação, não preciso nem falar, né? Tá incrível. Foda-se o Robert, né? Era um inimigo merda ali. Então, eles precisaram... Eles tiveram a ideia de juntar tudo, colocar o objetivo em comum. E aí, vira esse momento. Aí, tipo, você fala, ó, mano, leva ela lá, que aí o resto você fica tranquilo, que eu te garanto que eu vou te dar tudo o que você precisa pra você achar o seu irmão. E pra ele é interessante, porque não seria, de qualquer maneira, fácil pra chegar no irmão dele. Então, ele tem interesse em entregar a Ellie também, né? Ele fala, a gente não entrega o manso aqui, mas faz todo sentido pra ele fazer essa entrega. Eu achei isso uma boa decisão, uma boa sacada pra deixar tudo amarradinho. A parada do código eu achei muito legal. Deu mais profundidade pro papel de contrabandista do Joel. Como que ele se comunica, né? Com o pessoal que tá fora dos mundos. A gente teve a ceninha, eu nem coloquei a imagem, mas é a ceninha dele vendendo droga pro cara. É tudo pra, de fato, mostrar que ele é um contrabandista foda. E o fato dele fazer contrabando não é fácil, né? Qualquer um que faz, ele é um cara diferenciado ali dentro. Tem que ser mais frio, mais cruel, mais estável e muito corajoso pra fazer o que ele tá fazendo. Essa cena toda também é muito legal. Respeitaram super o jogo, ele deitando, o diálogo entre ele e a Ellie. Então, assim, é uma cena muito boa, a chuva lá atrás, né? Então, é uma cena toda muito legal. E aí a gente recebe a informação, né? Então, se toca uma música dos anos 60, é porque não tem nada. Se toca uma música dos anos 70, é porque tem encomenda, né? Então, tem contrabando pra ele buscar lá fora. E se toca uma música dos anos 80, é sinal de perigo, é sinal de fecha a janela aí. E fica de boa porque vai dar merda, né? Então, não vem. É isso, né? Perigo é o sinal. E é muito legal ver a Ellie desvendando isso, enganando um pouco o Joel, pegando ele de contrapé. Porque ele tá ali totalmente na defensiva e a mina dá uma rasteira nele, uma criança dá uma rasteira nele, né? Então, ele fica todo meio ué. E aí, quando ele vai falar, a teste chega. E toda essa cena é muito legal pra iniciar o desenvolvimento de Joel e Ellie, que ainda é um cenário pra ser estudado ainda, pra ser conversado, né? Enfim, essa cena é muito foda, cara. Eles saíram do muro e aí ele levanta, muito feliz, tipo assim... Caralho, saí mesmo! Ela quase roda, mas é legal. É a inocência de uma pessoa jovem que nasceu nesse mundo merda, que cresceu dentro daquele mundo, daquele muro chato, e agora ela tá fora do muro. E aí, tipo assim, mano, olha onde eu tô, tá ligado? Eu achei que foi um detalhe muito maneiro, velho. E aí, pra mim, fechou o episódio com chave de ouro, tá? O Joel pulando na frente da Ellie pra proteger ela. Vamos lá, isso aqui é tudo, é muita coisa acontecendo. Beleza, no videogame. No videogame, ninguém sabe que a Ellie ainda foi mordida, a Marlene falou pra ela, não conta pra ninguém, vão te matar. Então, ela tá muito tensa com esse negócio, mas ela sabe que ela está infectada. O negocinho detecta que ela tá infectada. A série já mostrou pra gente o que acontece aqui. No game, ela pega a faca e fica no esquema. Quando o cara escaneia ela, ela vira, esfaqueia o cara e imediatamente o Joel levanta e finaliza o cara. É muito rápido. É tipo, é um negócio de dois segundos, assim. E aí, a Tess que puxa a maquininha, né, lá e tal, e fala ela está infectada. E é isso. E aí, o Joel tá revoltado, porque ele ainda tá dentro das suas milhões de camadas. A gente, no game, a gente não tinha visto nenhuma fraqueza do Joel até esse momento. Ele tá muito forte. Então, tipo assim, ele reage rápido, ele mata o guarda. E aí, ele vem com a Tess e ele fala mano, olha a merda que a gente fez, que a gente tá se enfiando. E aí, a Ellie mostra a infecção dela. Isso aqui é uma mudança muito importante pra como a história vai se desenvolver de agora em diante. Por quê? Porque o que acontece nessa cena? O Joel tem um flashback, né? Aí, algumas pessoas, ah, nossa, não precisava ter explicado pro público o flashback. Eu vi a galera reclamando assim, ah, desnecessário o flashback. Cara, é extremamente necessário, porque o flashback não está explicando pro público. Ele está modificando algo que aconteceu na história. Cara, esse negócio, ter pego, né? Ele pular na frente dela e proteger ela. E, mano, ele mata esse cara diferente. Ele mata esse cara na força do ódio, tá ligado? Surrando, maluco. Então, isso aqui tinha que acontecer, porque é uma mudança de narrativa dentro da série, tá? No game, não é assim que acontece. E eu acho que isso aqui é mais um recado pra quem jogou o jogo do que pra quem só viu a série. Talvez pra quem só viu a série, não muda nada. O cara, de fato, ia conseguir perceber que a cena estava se repetindo e que ia bater. Mas no jogo, a cena não se repete. No jogo, é tudo muito rápido. É facada, soco na cara, morreu. É isso aí, tá ligado? Então, assim, é uma cena fundamental de ser colocada, tá? O flashback, porque, como eu falei, muda a narrativa, tá? E tem mais coisa que acontece nessa cena. Enquanto o Joel está espancando o cara na cena final, a Alice esgueira pelo canto e, olha, a Sarah lá atrás, quando o Joel mata o monstro, né? Então, vem a véia lá da vizinha, ele dá uma canada na cara e a véia cai morta. A Sarah chora, porque é outro mundo, é uma outra parada, né? Tipo, caralho, que merda aconteceu? E aí, ele ficou olhando ele socar o cara. Eu achei muito estranho. Eu falei, eu não entendi o que eles tentaram passar com ela olhando, assim. E aí, hoje, antes de eu gravar esse vídeo, teve um vídeo do casting explicando. E o negócio é o seguinte, a Ellie gostou de ver o Joel protegendo ela, surrando esse cara. O que isso aqui adicionou? Por que essa cena toda, acho que ela é a mais importante de todo o episódio? Porque a gente sabe que a série tem um tempo diferente, um ritmo diferente pra se desenvolver. E ele já colocou dois buraquinhos dentro de camada de pessoas que se protegeram desse mundo merda que eles estão vivendo. Então, enquanto o Joel teve um flashback que fez ele lembrar esse instinto protetor dele falar mais alto e ele pular na frente dela pra proteger ela, colocou nela uma sensação de, epa, tem alguém me protegendo, não estou sozinha. Esse cara tá me protegendo. Então, abre um buraquinho, sabe? Dentro dessas milhões de camadas que eles estão fechados pra se proteger, abre um, tipo assim, um relacionamento. Isso é importantíssimo de desenvolver nessa altura do jogo, tá? Da série, no caso. No jogo, não. No jogo, tudo bem. Foi muito bem feito também, porque a gente tinha mais tempo pra trabalhar isso. Mas aí, não. Aí, cada cena é uma cena, cara. E essa cena é uma cena muito importante. Eu não, na hora que eu assisti, eu não me liguei que ela gostou. Foi só com a entrevista do casting, né? O diretor, até o Ninho fala. Então, assim, ela gostou dele, tá? E eu acho que isso é muito marcante. E aí, a gente tem ela mostrando pra Tess, né? A Tess ainda tá meio, tipo, indignada, mas ainda tá meio confusa com a ideia de talvez ser uma pessoa imune. E eles vão embora para o horizonte do The Last of Us. Mas tem mais um detalhe, né? Tem uma ceninha. No rádio, toca uma música dos anos 80. E agora a gente sabe que anos 80 quer dizer perigo, né? Ih, caralho, que perigoso! Isso é muito legal. De novo, mais profundidade. A gente, por exemplo, no jogo, a gente descobre muito pra frente o envolvimento do Joel com... Eu não lembro. Era os Raiders, né? Que ele tinha o envolvimento e tal. Então a gente descobre isso muito lá pra frente. Enquanto na série eles já mostraram, eles já deram. Tipo, tem informante fora, tem contato, é perigoso. Então, além de tudo, o momento em que eles saíram das muralhas protegidas ali de Boston é um momento perigoso. É um momento que eles normalmente não deveriam sair. Isso explica muita coisa que a gente sabe que vai acontecer daqui pra frente, né? Ó, esse vídeo deu bastante trabalho. Pra gravar, tá? Então eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui 34 minutos, é porque você, assim como eu, está obcecado de The Last of Us. Você passa 90% do tempo falando e 10% torcendo pra alguém falar de The Last of Us. Tô esqueceu algum trecho, vai ser muito interessante se você mandar aqui. Eu estou com acesso antecipado aos episódios. Eu vou assistir todos, preparar os roteiros, fazer minhas anotações. Mas eu acho que eu vou deixar pra gravar esse vídeo sempre depois do episódio. Porque aí eu posso ter o feedback de vocês também pra gente trocar uma ideia. Tá bom? Então me segue nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto. Até a próxima e tchau.